Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo para o canal, eu vim com as novidades, dessa vez é da Fabiane Moda Infantil, que já é amiga, parceiras aqui do canal, e tem uma entrega super garantida, confiável, e aqui vocês vão encontrar bastante tendências, climas de Natal, climas de final de ano, olham só, ela está recheadíssima de novidades para vocês, não perder tempo, entrar em contato, fazer seu pedido. Aqui com a Fabiane Moda Infantil, vai ter uma grande variedade, na Moda Infantil e também no Juvenil, tem para o feminino e também vai ter para o masculino. Ela tem pedido o mínimo a partir de 10 peças, olha que maravilha, a partir de 10 peças, ela entrega nas excursões e a partir de 20 peças, ela já envia através de correios e vocês podem misturar os modelos e também os tamanhos, certo? As peças, ela tem a partir de 3 reais, olha só meus amores, a partir de 3 reais, vocês já vão ter peças lindas e também vai ter uma super promoção, conjuntos a partir de 15 reais, você já vai encontrar aqui com a Fabiane Moda Infantil, então não fica fora dessa, hein? Vem aproveitar e vem chocar a loja de vocês, olha só, ela vai ter bastante brilho também agora para o final de ano, vai ter também conjuntinho para o verão, muita variedade, promoção para vocês não perder tempo, conjuntos a partir de 15 reais e vai ter peças a partir de 3 reais, é super promoção. E o bom aqui com a Fabiane Moda Infantil é porque ela aceita cartão de crédito pelo mercado pago e também pelo PicPay, para que o cliente consiga parcelar suas compras e facilita aí na hora de fazer o seu pedido, porque você que quer parcelar suas compras através do cartão aqui com a Fabiane Moda Infantil, você pode parcelar, olha que maravilha. Então não fica fora dessa não, hein, meus amores? Ela entrega toda segunda-feira no Moda Sente e toda quarta-feira através de correios, certo? Boas compras para vocês, vou deixar aqui passando o WhatsApp de venda, deixei passando mais foto, que é para vocês verem a imensidão de variedades, que aqui com a Fabiane Moda Infantil vocês vão encontrar conjuntos, vestidos, muitas variedades com a Fabiane Moda Infantil. Pensou em comprar Moda Infantil, Moda Juvenil, peças que estejam em tendência, que está no momento super saindo bem, encontrou o lugar certo, meus amores? Aqui está saindo super bem, ó, conjuntinho masculino também, vai ter salopetezinha para o feminino, olha esses conjuntinhos lindos, com esses cintinhos todos com brilho para o final de ano, vai ter os branquinhos queridinhos também, ó, conjuntinho para o final de ano, então não perde mais tempo não. Além de conjuntos, vestidos, vai ter também a Moda Ítima Infantil, vai ter calcinhas, cuecas infantil, olha esse kitzinho, gente, calcinha, sapato, faixa, vai ter também os kitzinhos de cueca que vem com as necessaire, vem com as bolsinhas, é muita fofurice, gente, aqui com a Fabiane Moda Infantil, peças a partir de R$3,00, conjuntos a partir de R$15,00, é uma super, super promoção, então não fica fora dessa não, vem garantir o estoque de vocês e arrebentar nas vendas aí para este final de ano. Vai ter bastante variedades e muitas opções na hora de fazer suas compras, dá para você fazer suas compras tudo num só lugar aqui na Moda Infantil e também no segmento juvenil, olha só, vai ter o kitzinho também higiênico, escova, pentezinho, saboneteiro, então não perde tempo não, vem para a Fabiane Moda Infantil, WhatsApp de venda é 819-9841-4050-819-9841-5922. Já anotou, meus amores, não está aí no cantinho, salva o contato e já entra em contato aqui com a Fabiane Moda Infantil, certo? O estragão dela é arroba Fabiane Moda Infantil, então não perde tempo, também vai acompanhar estragando a loja, certo? Porque ela sempre está postando novidades por lá, entrega super garantida para todo o Brasil, correios e discussões que venham para o Modo 100, tá bom? Deixaram do vídeo, gente, eu sei que vocês amaram, né? Então já deixa bastante likes, deixa seu comentário e também me acompanha nas redes sociais que eu vou deixar toda na descrição do vídeo. Tchau! E aí 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 E aí